O Márcio é um ex-jogador, começou a sua carreira praticamente agora na base, chegou no início da competição e já sai com o título, Márcio. O que acontece? Eu vim contratado pelo Daniel para ser gestor e como eu aposentei esse ano, ele pediu para mim que teve umas divergências aí, uma mudança de plano que ele teve e aí eu tive que ajudar ele com o projeto aqui. E a gente agregou junto com o que ele tinha aqui na cidade e com os que ele tinha um trago, né? E trabalhando sério, ele é um cara que se empenha muito, gosta muito de futebol, gosta muito do CRC, ama esse clube que ele criou agora. Então assim, a gente deu o máximo, trabalhou sério para corresponder à expectativa dele, né? E deu certo, é lógico que foi de curto. É o seu primeiro trabalho como técnico ou não? Então, na verdade foi, mas eu não sou treinador, eu vim mesmo porque quando eu tinha recém-aposentado... Gostou da brincadeira? Então, é uma brincadeira que deixa a gente rouco, dor de cabeça, mas os meninos são tudo amigos um do outro, isso que é interessante, fazer gestão de grupo eu gosto muito porque os meninos também são todos bem educados, bem focados, então assim, para a gente foi um prazer ajudar eles de alguma forma, né? Tchau! 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 Tchau!